Ó, semana agitada na Toca da Raposa também. Léo Figueiredo é com você, meu filho. Alô, meus amigos do Bola na Área. Um abraço a todos vocês. O Cruzeiro com uma semana agitada, né? Chegou Isaías Tinoco, novo diretor de futebol da Raposa. Foi indicação do Vanderlei Luxemburgo, que já conhece o Tinoco há um bom tempo. O Isaías Tinoco tem um grande desafio pela frente, porque ele foi apresentado um dia depois da janela internacional ser fechada. O Cruzeiro, para contratar algum jogador agora, vai ter que se desdobrar. Tem que ser dentro do futebol brasileiro ou algum atleta que não tenha nenhum vínculo com clubes lá fora. O universo ficou bem diminuto para o Cruzeiro, para a contratação. Então é importante ter um pouco de paciência com o Tinoco nessa chegada ao Cruzeiro, porque ele vai trabalhar muito mais o planejamento de 2016 do que nesse time. Ele pode, sim, funcionar com o Vanderlei Luxemburgo ou auxiliar na gestão dos atletas, na gestão do grupo, fazer uma interface melhor entre comissão técnica e diretoria, porque sem esse diretor de futebol, caiu muito nas costas do Valdir, caiu muito nas costas do BNC. Toda diretoria tem, sim, responsabilidade, mas as cobranças também ficaram muito focadas. Agora o Cruzeiro tem um diretor de futebol. Tomara que ele faça um trabalho melhor do que o que foi feito em 2015, porque esse ano o time ainda vai penar um bocado, viu? Vocês conhecem o Michel Ângelo? Ele dá o tchau de hoje, um abraço para vocês aí. Valeu, Léo, um abração. Agora você vai prestar mais atenção do que você já está prestando. Vou dizer por quê. Aqui, ó. O maior e melhor provedor de internet de Minas Gerais. Você vai assinar e vai dar de goleada, tá ok? Veja só, você vai ganhar muito mais informação, acesso a todo o conteúdo do Portal Why, assinatura digital do Jornal Estado de Minas, conteúdo protegido contra vírus e spam, suporte gratuito, cartão do Clube Assinante, assinaturas a partir de R$0,99 por mês. Olha, tem uma série de vantagens, eu falei só sete aqui, hein? Uma série de vantagens para você conferir. Vai pegar o telefone, assinando o i, você vai saber muito mais do que você vai ganhar. Então, 0800-0315000, esse é o número, 0800-0315000. Assinou, já está dando de goleada na concorrência. Vai ficar feliz da vida, hein? Vantagens para você conferir. Obrigado.